O governo se prevê orçamento bilhão ida para fundos veteranos, onde sustenta veteranos com o grau 0,7. E a segunda-não é, primeiro-ministro Tarumatan Ruak, ao encontro do ministro Assunto Combatente e Libertação Nacional, Júlio Sarmento da Costa Metamalic, no secretário do Assunto Combatente e Libertação Nacional, Júlio da Concessão, Loro Messac. O encontro never realiza a residência do primeiro-ministro Iafrol Dili, ridiculia com a política do governo, onde prevê orçamento do veterano Sira o grau 0,8. Ao encontro do governante, o governo descontente não considera o estado que o governo descontente não considera o salário mensal. Enquanto o veterano Sira o grau 0,8,24, o salário mensal do estado. O governo descontente não considera o salário mensal do governo, mas o governo descontente não considera o salário mensal. O salário mensal do governo descontente não considera o salário mensal do governo, mas o governo descontente não considera o salário mensal. Nós, e temos a vulnerável ser-nebê, lá estamos, a prensa de requisitos 814, 1519, e a situação são-ne. Ser-nebê é lá o 814, é lá no meu, estamos a ser-nebê, estamos pensando em fúrfulas, 1519, 2024, mas pelo menos, ida 4 a 7, 03, nós ser-nebê, contribui, mas dá-lhe uma, a minha ser-nebê, a minha ser-nebê, a minha ser-nebê, o que é a minha ser-nebê, que é a minha ser-nebê. Enquanto não reúne atos IDA 5-0 resímenos, Maxidao que retém subsídio, tamba a cara que reclama bagra oito a 14. Agustino Costa, Zeman.